Olá pessoal, estamos de volta com mais um problema de contagem e aqui mais uma vez lembrando das nossas dicas recebidas lá no IMPA, nos cursos do Prof. Marte lá, do pessoal lá. Uma das estratégias da análise combinatória também é abrir determinados problemas em casos. Veja, nós temos 14 números diferentes, 8 positivos e 6 negativos. De quantas formas podemos escolher 4 deles para obter um produto positivo? Bom, eu posso obter um positivo se eu escolher escolhendo os 4 positivos. Isso será uma situação onde o produto vai ser positivo. Uma outra situação que eu tenho onde me assegura que eu vou ter um produto positivo é escolhendo 2 positivos e 2 negativos. Isso me garante que o produto vai ser positivo também. E uma terceira situação ainda, um terceiro caso, é escolhendo os 4 negativos. Então, eu posso calcular cada situação dessa separadamente. Como é que eu escolho 4 positivos se eu tenho 8? Olha, combinação de 8, 4 a 4. Isso vai ser o fatorial de 8, sobre 8 menos 4 fatorial dá 4 fatorial, sobre 4 fatorial. E aí, partindo, nós teremos 4 fatorial, 5 vezes 6, vezes 7, vezes 8. Embaixo, fatorial de 4, que vai simplificar, 1, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 4. Vou simplificar fatorial de 4, fatorial de 4. 2 vezes 3 vai dar 6, vou simplificar aqui. E 4 vou simplificar com 8. Então, isso vai dar 70. 70 números. Agora, eu tenho a situação de 2 positivos e 2 negativos. Bom, eu tenho que escolher 2 positivos dentro de 8. Então, combinação de 8, 2 a 2. Escolhido os positivos, eu vou escolher os 2 negativos dentro de 6. Então, combinação de 6, 2 a 2. E pelo princípio multiplicativo, o produto dos 2. Bom, eu tenho a oportunidade de fazer aqui o arranjo, né? Arranjo de 8, 2 a 2. 8 vezes 7, sobre 2. Então, vai dar 28, 2 a 2, vezes 6, 2 a 2, sobre 2. Então, vai dar 28 vezes 15. 28, 2 a 2, vezes 15. Certo? 840. Metade, 420. Tá? Uma outra maneira seria 28 vezes 10. Tá? 280. Mais a metade. 140. Eu tenho 5 aqui. 280 mais 140 420 E a escolha dos 4 negativos? Eu vou ter que combinar quem? Eu tenho 6 Vou escolher 4 Mas aí eu nem preciso fazer, né? Porque combinação de 4, 6 a 6 É igual a combinação de 4, 6, 2 a 2 São taxas complementares, né? Essa mais essa é igual a essa Então eu vou ter aqui também 15, né? Certo? Vou ter 15 Então o resultado vai ser a soma dos 3 casos Eu vou ter 70 na primeira situação Mais 420 Mais 15 Então você vai ter 5 9, 1, 10 15, 5 Opção correta Letra C Então? Eu espero, pessoal, que vocês tenham Entendido direitinho, né? Não tenha ficado nenhuma dúvida Tá? Ok? E continue dando força lá para o nosso trabalho Tá bom? Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau